Música Um dos principais momentos da Expo Inter é o desfile dos grandes campeões. Neste ano, 150 exemplares simbolizaram o que há de melhor em cada raça. Durante o evento, a banda do Exército fez uma apresentação especial. Música O governador José Ivo Sartori, o secretário de Agricultura, Pecuária e Irrigação Hernani Polo e diversas outras autoridades prestigiaram o evento. Todo o trabalho, o esforço feito pelos expositores, pelos tratadores, pelos cuidadores dos animais que se preparam meses, praticamente termina uma Expo Inter e já começa para aqueles animais que vêm para a próxima. O cuidado, então realmente é a coroação, é a celebração de um esforço das pessoas que fizeram ao longo de muito tempo e que aqui foi demonstrado a qualidade da genética animal que nós temos no Rio Grande do Sul. Música